Já se inscreve no canal e fique por dentro de tudo o que postamos aqui. Bahia quer escalar Cano contra o Botafogo e aguarda documentação para efetivar compra. O zagueiro foi bastante elogiado pelo técnico Renato Paiva na última apresentação. O Bahia quer contar com Cano no próximo confronto contra o Botafogo no domingo, um 27. O tricolor deve anunciar em breve a compra em definitivo do zagueiro, que faz uma boa temporada sendo titular no time de Renato Paiva. O empréstimo do zagueiro prevê opção de compra no final do contrato com o clube carioca. Mas o Bahia resolveu adiantar e ter em definitivo o jogador. O valor da compra gira em torno de 10 milhões de reais. As informações são do GE. Já deixa o like nesse vídeo, pois é muito importante para que o YouTube continue te recomendando as notícias do tricolor. Ainda faltam algumas documentações para que Cano assine de vez o contrato. A expectativa é que tudo fique acertado a tempo para que ele seja titular contra o Botafogo no domingo. O zagueiro não conseguiu participar da partida no primeiro turno, em que o esquadrão perdeu pelo placar de 2x1, porque o contrato não permitiu que o jogador atuasse pelo ex-clube. Cano, de 26 anos, chegou ao tricolor em dezembro do ano passado para esta temporada. O zagueiro conseguiu conquistar a confiança de Paiva e hoje é o capitão do time. No total, são 34 jogos disputados. Bahia na Série A A partida entre Bahia e Botafogo acontece no domingo, 27, às 16h, no estádio Newton Santos. Na tabela de classificação, o tricolor ocupa o 16º lugar com 21 pontos, 5V, 6 e 9D. E aí nação tricolor, deixe sua opinião aí nos comentários. A qualquer instante voltamos com mais notícias do esquadrão para vocês.